Messi 99, você não está vendo errado, se liga, saíram mais futs e temos o Messi dessa vez 99, Cristiano Ronaldo 99, já conseguimos. Agora a gente quer o homem, o brabo do Inter Miami, que tá jogando muito, inclusive, tá jogando muito, tá? Tem outras cartinhas interessantes, como por exemplo, Toure 97, o Royce 97, QC e Forlan, todas elas são boas, mas queremos a pulga. Messi 99, venha pra gente. E com isso, vamos de 4x3 ofensivo, mano, tem que ter muita sorte pra conseguir ele, velho. Ó, já apareceu o Messi 94, então deixa ele de lado, vamos de Ronaldinho. A gente quer o homem 99, mano, já manda agora de cara? Nunca é fácil, né, gente? Vocês estão ligados na história aqui, né? Nunca é fácil, sempre tem um perrengue pra conseguir as cartinhas. O atacante eu vou pegar o Ralo, não vou pegar o Miller, não. Poderia vir o R98 agora. Caramba, veio o Messi de novo. Deixa o Messi de lado, queremos o Messi 99, Donniei, e vamos pegar o Eto'o. Gente, deixa o like, se inscreva no canal, EA Sports 2024 tá chegando, vamos ter muito vídeo, modo carreira, modo carreira jogador, muita coisa, desafios. E também vai rolar sorteio no meu Instagram, LucasDSCordeiro. Se você não tá ligado, me segue lá, tem um link na descrição, ou então procura no seu Insta aí, LucasDSCordeiro. Quando o jogo lançar, eu vou sortear algumas versões do jogo, tá? Quando o jogo lançar, em setembro. Mas já vai seguindo pra você não perder nada. Esse meio campo tá uma incrível bostinha. Mais um meio campo central, De Bruyne, não sei se eu jogo nele. Vamos de De Bruyne, vai. Então a zaga vai ser salvadora. Pátio, Pátio é o nome. Pátio, confia no Pátio. Level up, cartinha, legal. Mas o zagueiro, agora vamos... Esse Varane é brabo. Esse aqui sabe, esse entende da pelota, tá? Ele entende. Na esquerda, vamos pegar aqui o Robertson. E na direita, quem do Nier vai mandar. Hum, não tá muito legal essa linha defensiva não, tirando o Varane. Pátio também é bom. Os laterais é que estão fracos, na verdade. E seguimos de goleiro. Goleirinho, goleirão. Poxa, cheers então, né? É, gente, acho que não tá bom isso aqui não, hein? Tem muita coisa pra melhorar. O goleiro reserva vai ser o Manhã. Vou botar até no lugar do nosso amigo Chesney. E agora torcer pra aparecer lateral direito e lateral esquerdo. Lateral esquerdo a gente tem agora o Davis. Não é a melhor carta dele, mas é melhor que o Robertson. Entrosamento caiu. E agora lateral direito, espero eu. Não foi bom. Temos aqui o senhor Medina. E aí tem o Daloma. A gente tem o Trippier 88. Então vou pegar o Medina, né? Pelo menos a gente melhora um pouco aqui a nossa zaga. Apesar do entrosamento ter caído. Opa! Mandou um Van Persen 96 bala. É bom demais. A gente tá precisando de meio campo ofensivo. Essa cartinha é boa. Ele chuta bem pra caramba. Trivela, cavadinha, passe com ferula. Ele faz muita coisa boa. Vai ser titular. E agora ganhamos um volante, velho. Olha que da hora. Mas ali é meio campo central, né? Então a gente precisa de meio campo central, na verdade. O João Mário faz, não faz? Meio campo central. Então uma dessas a gente improvisa ele. Agora os novos foots. Nada deles. Mas daí veio o Benzema 97. Isso aqui merece respeito. Futs, Donnie. E futzinhos pra galera curtir. Álvares. Tem aqui o nosso amigo Haaland, né? Complicada a situação. Opa! Meioca legal. Tinha até o Bruno Guimarães, mas fui de Odegaard. E aí fechou uma meioca bem da hora. Cara, se aparece agora eu ia ficar maluco, tá ligado? Eu ia ficar muito louco. Rafinha. O Cristiano Ronaldo apareceu assim do nada, mano. Ele veio. Simplesmente ele veio. Malen. Tá interessante. Vai, Donnie. Manda, manda, manda. Futs, futz, futz. Apareceu o Messi três, duas vezes esse draft aqui, pô. Manda ele agora, vai. Agora, Donnie. Olha, pior que o time ficou bom, mano. Mas a gente vai tentar de novo. Mais um 4-3-3, mas dessa vez defensivo. Ó, tem o Ronaldo, mas vou pegar o Etosinho, tá? Na esperança de novo. Mano, vamos, Messi. Não, meu Deus do céu. Tem o 6-7, mas deixa o 6-7 fora desse. Tem uma cartinha melhor dele que apareceu aqui, inclusive. Já na esquerda, vamos com o brasileiro. É, respeita o nosso amigo Brazuca aqui. Esse segundo time aqui começou meio na incógnita, né? Estamos... Opa! Tchua Menin 94, não testei ainda. Não que eu lembre. Pera aí. Dedicação alta na defesa. 3 de fintas, 4 de perna ruim. Ele tem um ritmo, defesa e físico, condução e passe. Tudo em cima de 80. Já ótimo, né? E lançador. Poderia ter mais características, mas... Bom jogador. Segundo volante. Vamos de Douglas Luiz. E agora um cara ali, um meio que a central. Triste. Chorando. Chorando. Vamos ver se a zaga vai ser melhor, pelo menos. Mais ou menos, hein? Mais ou menos. E aí tá tirando o pé desse draft aqui, pô. Esse segundo time ela tá tirando... Opa! Aí mandou um militão, né? Só pra eu ficar quieto. Lateral e direita. Bora, 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 bora. Molina. Opa! Nossa, muita opção, né? Muita opção. Acho que vai ser o Atal. Deixa eu ver se o Atal tem dedicação. É, vai ser o Atal mesmo. E na esquerda poderia ser o Davis Level Up. Caiu o Henrique. Também é bom. Também é bom. Algumas cartinhas bem interessantes. E no gol temos... Hum... Vai ser... Eu acho que vamos de Donnarumma. Tá. Temos algumas deficiências aqui. Zagueiro talvez o melhor. Meio campo central e atacante. E é claro, queremos o Messi 99. O poleiro reserva já deu ruim. Aqui pode aparecer um zagueiro. Já apareceu, mas também não é aquelas coisas, né? Esse é o grande problema. Mais um. Opa! Lateral direito melhor. A gente vai atualizar nossa lateral direita. Beleza. O Atal foi pro banco. Agora é focar na meiuca central. Gente, nossa, Donniei. É isso. Toma. Entrosamento chora. Mas a gente agradece porque esse Goretzka aqui eu também não testei ele ainda, cara. Dedicação, alta, ataque e defesa. 5 de perna ruim. Joga de volante. Tem tudo acima do 90. O Goretzka é um monstro, tá? Ele é um monstro nesse FIFA. Tem cartinhas muito apelonas. Olha, Donniei, mano. Bruno Guimarães. A gente pode encaixar ele de volante. A gente encaixa ele de volante no lugar do Douglas Luiz. É concentrar no ataque e talvez um ponto esquerdo é melhor. N com um cu. Então a gente já tem até o atacante. Agora é ponto esquerda, mano. E claro, o Messi 99. Mukhtar. Dembélé, mano. Faz a esquerda. Ele faz meio campo central. Poxa. Mukhtar a gente já tem atacante. Eu gosto dele. Tem esse cara que é ponto esquerda. Mas aí eu prefiro o brasileiro que tá lá. Deixa eu pegar então o Dembélé. Ele faz meio que a central. Numa dessas a gente faz uma doideira aqui. Eu acho que... Que isso, mano. É o dia dos meio-campos centrais, né? Bergkamp. Vamos pegar o Ballyhan. Cara, eu só queria um Fútis. Mais lateral direito, gente. Ou meio-campo central ou lateral esquerdo, se você preferir. Eu acho que nesse primeiro dia aqui não vamos conseguir. Caramba, não para de vir meio-campo. Bizarro. Não para de vir meio-campo. A gente tem várias opções pro meio-campo. Não sei nem o que eu vou fazer. A reta final foi forte. Mas não veio o Messizinho, mano. Pô, esse time tá da hora, velho. Na moral mesmo, hein. Dá pena de descartar esse time. Eu acho que a gente vai jogar com ele. Bom, como tem várias cartinhas que eu não testei ainda. Como esses dois meio-campos centrais. Eu vou jogar, tá? E aí, quando começar a partida. A gente vai fazer umas trocas aqui, velho. Pena que não veio nenhum foots novo. Conseguir foots por si só tá difícil. Eu demorei um monte pra conseguir o Di Maria. Que foi o primeiro que apareceu pra mim. Depois demorei pra conseguir o Cristiano Ronaldo. O Messi vai ser perrengue. Mas a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Escreve aí. Ah, não. Não, 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 não. O cara conseguiu no 4-4-2. O Messi 99. Não, não, não. Não é possível, mano. Cara, o nosso adversário já tá com o Messi 99. Que isso, mano. Que azar. Como é que eu não consigo, velho? 4-4-2. Eu vou testar nessa tática depois. Já vou fazer as trocas aqui, ó. Goretzka vai ser o volante, acredito eu, mano. E aí, de meio campo central, a gente vai de Belyan. E aí, depois eu testo o Dembélé também na meio campo central aqui. Se o Belyan não se der bem. Vamos lá. Só pra testar esses caras aqui, hein. Mas o nosso adversário está com o Messi 99. Boa. Não deixa ele jogar. Retozinho. Voltou na frente. Ai. 1x0. E aí, o adversário deve ficar triste, né, mano? O cara tá com 99. O Messi 99 já começa assim o jogo. Olha o Davidson. Davidson. Nossa, merecia, né, Donnie? Tirou nosso golzinho. Pô, o problema do Messi 99 é que ele pegou o Herder Militão 95 aqui, cara. Vai ser ruim pra ele. O Davidson tá dando mole. Olha o Eto'o. Jogadaça do Eto'o. Quase que eu perdi. Quase que eu perdi. Bora, Goretzka. Vamos. 2x0. Guretzka mandando meio campo. Tô gostando de ver. Boa jogada do time. Boa jogada do Nikunku. E aí, golaço. 3x0. Chouameni. Meio campo tá muito forte. Muito forte. Tipo, Bellingham, Chouameni e Goretzka. Boa jogada. Davidson. Que isso, Davidson? Baixou o espírito do Messi 99 no Davidson. 4x0. Olha o Messi 99. Olha o Messi 99. Quase fez o dele. Boa jogada, Bellingham. Por cima. Aí. 5. 5 no primeiro tempo. Que isso. E fechamos aqui o primeiro tempo. Sem deixar praticamente o Messi 99 jogar. O time tá muito forte no meio campo, como eu falei, mano. Boa bola. Nikunku. Tribulou. Gol de letra. 6. Vamos ver até onde nosso adversário vai aguentar. Por enquanto ele tá aí curtindo. Mas não tá fácil pra ele. Jogadaça do Goretzka. Eto. Nikunku. 7. Mano, esse cara não vai desistir mesmo? Boa jogada do Nikunku. O Eto. Tá sem goleiro. Mais um. Mais um, filho. 8. 8x0. Agora ele desistiu meio que de jogar com o Messi. Ele só toca no Ronaldinho Gaúcho e vai. E tenta alguma coisa. Mas tá difícil. A marcação tá forte. Ó, Messi, ó. Quase escapou com a bola. Toca no Eto. Toca no Eto. Boa. Bola do Nikunku. Do Davidson. Ai, tentei deblar de novo. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola. Ó, o Messizinho. Tem a chance dele. Ele fez. Ele fez um pelo menos, mano. Pronto. Tá feliz agora. Fez um gol com o Messi em 99, cara. É isso. Teve o momento de glória dele. Pronto. O Eto. O Eto. O Eto. Então quase chegou. Mas o Messi conseguiu dar um passo ali pra frente. E aí, já era. Lá vem o time de novo. Pronto. 9. Queria chegar no 10 pelo menos. Vamos ver se a gente consegue. Hum. Falta. Chegou pra derrubar o Anikunku. Anikunku. A maldade. Anikunku. 10. Chegamos no décimo gol. Anikunku. Que paulada, mano. Tá vendo o brasileiro de novo. Anikunku. Ah, Anikunku. Pelo amor de Deus, mano. Não perde. É, amigos. Final de jogo 10x1. Queria ter feito mais. Dava pra ter feito mais. Só que eu perdi muito gol também. O Anikunku aí marcou 3 gols e deu 3 assistências. Davison marcou aí 2 gols e 1 assistência. Eto'o, 2 assistências e 1 gol. Bélihan, 2 assistências e 1 gol. Tio Amelinho, 1 gol e 1 assistência. Seguretica, 2 gols. Enfrentamos o temido Messi 99. Agora falta ele jogar do nosso lado. Não esqueça aí de participar do nosso sorteio no Instagram. Quando lançar o eSportsFC 2024. Segue lá. Lucas, DS, Cordeiro. Link na descrição. Tamo junto e até mais.